Moçada, bom dia, bom dia a todas. O Levanto Popular da Juventude, a cultura popular, a pastoral da juventude, a sua prejuventude aqui do município da Falcaia, apoia a luta dos trabalhadores por área, apoia as comunidades e estamos ali para ser solidários a essa luta. A gente quer a ampliação e a manutenção de direitos, não a retirada de ocupar o contas sempre. Então a gente se solidariza com a luta e estamos aqui para o que vem de ver. É essa aí, moçada. Muito bem, companheira.